Fala galera, você está em Diorama Reviews, aqui quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. E galera, temos imagens aí, finalmente, a galera, pô, não tinha um vídeo que a galera me perguntava, Renan, e o Shum da GT, o V1 Mangá da MMMD, cadê ele? Mano, finalmente temos imagens agora oficiais, cara, hoje é domingo aqui, eu nem ia gravar, eu falei, eu vou descansar um pouquinho lá, tá, no domingo, mas aí, porra, a GT soltou essa pedrada aí, eu falei, não, deixa eu gravar o vídeo lá pra galera ver essa novidade, estava todo mundo me perguntando, então vamos ver lá então. E tá aí galera, mano, que coisa linda, bicho, cara, que sensacional que tá esse Shum. Mano, a armadura bem fidedigna, bem bonitinha mesmo, cara, a cor do rosa adorei, simplesmente lindo. Bom, mas temos um ponto a destacar aí, tá, que poderia ser melhor, tá, tá lindaço, tá, o negócio tá lindo, mas poderia ser melhor, porque eu acho que esse cabelo aqui vai ter o mesmo problema do Yoga, porque o cabelo do Shum é compridinho, né, bate no ombro, e aí, tá parecendo que tá curto demais, por causa daquele problema do Yoga, né, que o cabelo tá levantado, e aí quando você abaixa o rosto do Shum, acaba que a parte ali da nuca, né, o mullet, fica muito pra cima e parece que o cabelo é curto. Ó, mas dá pra ver aqui que ele é compridinho, tá vendo, aqui na parte das costas, mas de frente vai parecer que é curto demais. Infelizmente, dava pra ser melhor, mas enfim, cara, de qualquer forma o item tá lindo. Uma coisa aí também, outra coisa que eu acharia que poderia ser melhor, é que olha aí, o cabelo dele tá muito claro, poderia ser mais um pouquinho mais escuro, mas olha isso, na versão dourada, né, que eles costumam fazer, pô, mano, tá com a cor do cabelo ideal, cara, olha isso. Pô, sacanagem, né, eu gostei mais do cabelo do dourado, tá, do que a versão mangá normal, né. É, putz, cara, me pegou aí, mano. Será que o cara pra deixar o Shum perfeito teria que comprar os dois, mano, aí que me quebra, GT. Enfim, só quem tiver muita grana mesmo, porque eu acho que a versão normal já tá satisfatória. Poderia ser melhor, poderia ser mais escurinha, mas tá satisfatório. Tá, vamos ver em mãos aqui, beleza? Bom, cara, é óbvio, né, são reclamaçõezinhas aí, bobas, tá, galera, porque, cara, isso aí é o sonho de muita gente. Eu esperei minha vida toda de colecionador de Clothsmith pra ter o 7V1 mangá, cara. E, mano, vou te falar uma coisa, cara, as empresas paralelas estão carregando a marca Clothsmith nas costas. Porque, cara, ano passado e esse ano iniciou muita coleção linda. Os Lost Canvas, ver o mangá, a quantidade de Cavaleiro de Prata e X que a CS e MST estão lançando. Mano, então, cara, eu tô muito feliz, tá, que a gente vai ter finalmente esse 7. E agora só falta o Iki, né, só falta o Iki, galera. Essa coleção tá linda demais, vai ter review aqui no canal, não se preocupem. E, ó, vou deixar o link pra compra desse item aqui aí na descrição e nos comentários fixados, tá? Tá abaixo de 50 dólares, então você vai conseguir pegar tranquilo. Tá na IVA Store, vai chegar semana que vem esse item lá, beleza? E tem cupom aqui do canal, tá? Dioramas 2024. Então, você que tá fazendo o 7, quer comprar, compra pelo link que eu tô deixando aí que você acaba ajudando o canal também, beleza? Então, tá aí, caso você queira comprar, só clicar no link aí abaixo, porque, mano, eu já também vou garantir o meu, até pra fazer review e, né, pra guardar pra coleção também. Porque, sinceramente, esse 7 tá demais. Me fala aí o que que você achou desse item, tá? E você acha que parou por aí? Tem mais pedrada vindo aí, que já tinha sido anunciado uma faz um tempo, tá? Que é o Jamiã de Corvo, pela MST, mas um Cavaleu de Prata, né, pra avaliar aqui. Vamos ver. E, mano, olha que coisa linda, cara! Assim, o Jamiã de Corvo eu não tenho muito o que reclamar da Bandai, não. Eu gosto do 1.0 da Bandai. Ele é um clove muito bonito, tá? Mas é um item caro. E agora, pela MST, mano, vamos ter aí... E, cara, tá muito bonito. Eles copiaram a face do 1.0 mesmo. Óbvio, o da Bandai sempre vai tá melhor, a questão da face, mas isso aqui ficou boa, né? O clove que é feio mesmo, o personagem que é feio mesmo, mas ficou bom, olha isso. Agora, eu te falo uma parada. É um absurdo eu elogiar MST. É um absurdo eu elogiar MST por mandar um Corvo, tá, de extra. Porque, tipo assim, é o básico do básico. O Jamiã de Corvo vim com Corvo, né? Já que, porra, ele controla Corvo no anime o tempo inteiro. Só que eu tenho que elogiar, porque a Bandai, que é o básico do básico, mandar esse Corvo aqui, a Bandai não fez. Esses Corvos aqui são exclusivos da MST e eu tô muito feliz. É aquilo. Tô insatisfeito de elogiar, porque eles tão fazendo o básico. Mas é um básico que a Bandai não fez, sabe? Então, tão sensacionais e vem dois, cara. Dois. Um com a asa aberta e um com a asa fechada. Mano, que sensacional. Que sensacional. Isso aqui tá bom demais, mano. Vai ter review aqui. Cara, as duas peças que eu tô mostrando aqui, eu tô ansioso demais pra fazer review. São peças muito boas. Então, tá bastante cabelo de prata vindo aí também. Tem o Babel de Centaro, que também eu tinha mostrado já, mas agora tá com imagens oficiais. Aqui nas imagens oficiais tá até mais bonito, tá? Mas, enfim, galera. São muitos itens bons que tá vindo pela MST aí também, né? E todos vai ter review, tá? Eu vou deixar o link do Jamiã de Corvo e também do Babel. Vou aproveitar que eu tô mostrando aqui, tá? Os links tá tudo aí embaixo, tá? Se você quiser comprar, compre pelo link, beleza? Que você vai tá ajudando o canal também, tá? Todos esses itens que eu mostrei aqui tá abaixo de 50 dólares, então você vai pegar tranquilo, beleza? Sem pagar aquelas táticas exorbitantes, tá? Renan, eu não gosto de pegar nada no AliExpress. Tive má experiência de comprar lá. Não gosto de importar nada. Galera, se você quiser esses itens aqui, eu também faço por encomenda, né? Eu também vendo por encomenda esses itens. E você pode adquirir eles através do meu Instagram, né? Agora minha página de venda tá pelo Instagram. Se você tem Instagram, me segue lá, porque lá eu coloco itens à venda. Eu falo novidades do canal. Eu chego aqui recebidos. Eu mostro pra galera o que eu tô recebendo. Vai ter review em breve, tá? É uma extensão aqui do canal do YouTube, tá? Então segue lá, que é muito importante pra quem é fã aqui do canal. Segue no Instagram, que tem muita novidade lá, que aparece primeiro no Instagram e depois vem pra cá, né? Que são os recebidos e tudo mais, beleza? E lá você também consegue fazer as compras comigo de encomenda, tá? Todos esses itens aí tem garantia de peças quebradas ou faltando. Se chegar algum item na tua casa lá que tá quebrado ou alguma peça ou faltando, o canal cobre. Manda pra você a peça que tá quebrada ou faltando, tá bom? Os preços são parecidos ali com os dos AliExpress, né? Até porque AliExpress paga os 17% que acaba indo pra 20%. Então os preços que eu costumo vender é mais ou menos nessa pegada aí. Então, cara, já botei link do AliExpress aí. Já falei que você pode encomendar comigo. Então se você quiser algum item desse que eu mostrei aqui no canal, opções não vai ter pra você comprar, tá bom? Me fala aí o que você achou dessas novidades, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!